... Gostaria de convidar o professor Dr. Isaac de Castro, mestre e doutor em ciências pela Unifesp, bioestatístico das disciplinas de nefrologia e biologia molecular humana da Faculdade de Medicina da USP. Professor do curso de pós-graduação da Neuromuscular Unifesp para falar sobre o que é um ensaio clínico. Boa tarde a todos. Vamos transcorrer então um pouquinho sobre o que é um ensaio clínico. Tentei aqui fazer uma breve exposição para que a gente relevasse não somente os aspectos relacionados ao que é, mas como é que anda. Bom, o grande problema de qualquer tratamento clínico é que ele é um trinômico. Ou seja, eu tenho a doença, tenho o paciente e tenho o médico. Essas três coisas estão relacionadas ao novo tratamento. Ou seja, eu preciso de um bom relacionamento médico-paciente, eu preciso a compreensão do médico do que é a patologia, bem como do paciente de como é essa patologia para que eu possa, de alguma forma, propor alguma nova terapia. O ensaio clínico é um estudo clínico. É uma pesquisa científica que pretende responder a uma pergunta sobre determinada intervenção que pode ser um medicamento, um produto para a saúde, uma vacina ou uma intervenção que melhore a qualidade de vida do meu paciente naquele dado momento. Qualquer coisa que eu faça uma intervenção em que eu melhore a qualidade de vida, isso é uma terapia benéfica. A pergunta que se fica, por que existe o ensaio clínico, é para mapear como é que essa terapia pode intervir, pode interagir com o paciente. Em um primeiro momento, eu posso pensar que ela traz um benefício. Só que todo tratamento, ele tem um efeito colateral, então tem que mensurar esse efeito colateral também. Ou seja, eu preciso entender como é que esse processo ocorre para que quando eu dê essa nova droga, eu possa, de alguma forma, ter uma segurança, tanto da efetividade do tratamento, quanto da segurança do paciente. Basicamente, o ensaio clínico, ele possui aí quatro fases bem clássicas. Geralmente, nós estamos acostumados a verificar a fase pré-clínica como sendo a pesquisa básica, aquela pesquisa realizada em animais, ou seja, em que se vê como é que essa droga age, se ela realmente, aonde ela se liga, como é que ela está respondendo na sua, dentro da fisiopatologia. A fase 1, ela é já a farmacocinética e a farmacodinâmica, em que, basicamente, você mensura dose e efeito. Aí, o estudo já é feito em um ano. Nesta fase, eu estou mensurando, então, o que está acontecendo quanto a dose efetiva, a vida média desse medicamento, e como é que ele vai estar respondendo. A fase 2 é, basicamente, o controle e a dose terapêutica apropriada. Eu tenho aí semanas a meses. Então, eu vou verificar como é que essa resposta terapêutica em determinada dose, mediante uma análise temporal de seus efeitos. A fase 3, já ela passa por um estudo multicêntrico, ou seja, de muitos e muitos pacientes, quanto à resposta terapêutica. Aqui, nós estamos falando de meses e anos, em que você tem um estudo, já com uma população bem grande, que já existe uma certa segurança sobre esse tratamento. E a fase 4, é a fase em que você tem, já, o lançamento desse medicamento, e aí, mensurando os possíveis efeitos colaterais que esse medicamento, ele possa ter. Hoje, nós temos 552 novos traios sendo feitos em esclerose lateral amiotrófica no mundo. Ou seja, é muito estudo, é muita gente estudando, é muita gente pesquisando. Dentro da hierarquia de evidência científica, aonde que o ensaio clínico fica? Ele está entre os elementos lá da pirâmide, lá da ponta, ou seja, ele tem confiabilidade e ele tem validade. Em cima dele, só existem as revisões sistemáticas e as meta-análises. Ou seja, para que eu possa desenvolver esse ensaio clínico, eu preciso ter conhecimento de toda a base da pirâmide. Eu preciso fazer pesquisa animal, eu preciso fazer estudo de caso, caso controle e corte. Se caso, eu não consigo ver os fatores associados à doença, e das causas ou dos fatores que causam a doença, eu não consigo fazer um tratamento apropriado. Então, o ensaio clínico, ele é, na verdade, a resposta a um conjunto de esforços para se avaliar a patologia, para se conhecer a etiopatogenia, para que, então, eu possa ter uma eficácia terapêutica. O ensaio clínico, ele é muito antigo. O primeiro que se tem ideia foi por volta de 1700, quando se estudou o efeito de limão em marinheiro para evitar o escorbuto. De lá para cá, nós passamos muito tempo. E muita coisa se verificou em termos do que é um bom ensaio clínico. Como é que é a forma que ele deve ser feito? Mas ele é bem antigo. Nós temos um modelo extremamente simples do que é um ensaio clínico. Eu tenho os meus pacientes, tenho uma intervenção A, uma intervenção B, ou seja, eu tenho um tratamento A, um tratamento B, vejo quem responde e quem não responde em ambos os braços. E isso daí tem um efeito que nós chamamos de randomização, ou seja, os pacientes precisam ser colocados tanto em um braço quanto no outro de uma forma aleatória, ou seja, sem escolha. O estudo, basicamente, ele precisa de uma coisa chamada aderência. Tem duas aderências que devem ser verificadas. Como é que eu posso verificar a efetividade de um tratamento se o meu paciente não toma esse medicamento? Então, eu preciso que esse paciente, pelo menos, tome 80% da dose prescrita em um dado período. Mas, eu preciso avaliar a resposta desse paciente ao que eu estou dando. Então, eu preciso regularmente ver esse paciente e mensurar as minhas variáveis de estudo. Se eu não tiver esse tempo apropriado de avaliação, nem o paciente tiver uma aderência ao tratamento, eu não consigo mensurar a sua eficácia. Já, nós temos um outro tipo de estudo que é um pouco mais complicado. Em vez de ser um estudo simples, um braço toma a droga e o outro também, é o chamado estudo cruzado, que é muito utilizado nas indústrias farmacêuticas. Ou seja, em um dado momento, um paciente toma a droga nova e o outro toma a droga antiga. Do outro lado, eu vou ter que, passado um certo tempo, o paciente que recebia a droga nova começa a receber a droga antiga ou placebo. E o outro grupo começa que recebia a droga antiga ou placebo, recebe a nova droga. Do ponto de vista de bioética, isto é mais favorável. Por quê? Porque os dois grupos contemplam o tratamento. E também tem o efeito chamado de randomização. Ou seja, os pacientes aleatoriamente vão sendo alocados, mas todos eles vão contemplar serem tratados. Isso também diminui custo. Por quê? Porque o tamanho, a quantidade de indivíduos que eu preciso tratar é menor. Visto que eu tenho o efeito multiplicador aí, porque eu vou contar duas vezes, não é isso? Um paciente, se eu tenho 50 de um lado e 50 do outro, no outro braço, eu vou ter 100 indivíduos que tomam a droga nova e 100 indivíduos que tomam a droga velha. Agora, por que às vezes a gente pega e vai lá e sai o clínico controlado? Por que que é isso? O que é esse controlado? Esse controlado, de fato, são os fatores de confusão que o estudo pode ter. Se eu vou pensar que eu vou pegar dois grupos e vou, em um deles, realizar um tratamento A e no outro o tratamento B, esse grupo de pacientes, eles têm que ser semelhante quanto alguns aspectos, tipo o tempo da patologia, a idade que esses pacientes têm, a gravidade tem que ser a mesma. Então, o que nós precisamos é que, de alguma forma, exista um equilíbrio entre esses dois braços para que eu possa comparar a efetividade de um tratamento e outro. Ora, se eu tenho em um braço indivíduos mais graves, no outro braço menos graves, como é que eu posso verificar a real efetividade do tratamento? A necessidade de comparar o novo medicamento com o antigo quanto à eficiência. Os dois grupos têm de ser semelhantes às características dos pacientes e da doença. Quanto maior a semelhança entre os dois grupos, maior é a confiança e a eficiência no novo medicamento. O médico, ou uma outra característica, é por que o estudo tem que ser, às vezes, duplo-cego. O que é cegagem? Cegagem é quando você recebe um tratamento e você não sabe o que você está recebendo, se é do tratamento A ou B. Por que isso? Porque todo paciente, como todo médico, ele tem um ensejo à vontade de que o tratamento, ele seja eficaz. Há uma ansiedade quanto a isso. E se eu souber o que eu estou dando para o meu paciente, com certeza eu vou avaliar esse paciente de uma maneira subjetiva. Ou seja, se eu estou dando uma droga nova, a minha ansiedade e do paciente é que esse tratamento seja funcional. Então, eu vou ter uma tendência a responder que eu estou me sentindo melhor, de que eu estou com uma qualidade de vida melhor. e isso acaba, às vezes, atrapalhando a verdadeira mensuração que o estudo tem. Eu preciso cegar tanto o paciente quanto o médico de que qual é o tratamento que está sendo dado. Logicamente, existe um pequeno senão, que é os limites da bioética. Ou seja, em um paciente que ele é extremamente grave, eu não posso cegar o estudo, visto que a gravidade dele não permite tal conjectura. Ou seja, se o paciente está em uma UTI ou se ele está extremamente grave, eu preciso saber imediatamente o que ele está tomando caso ele tenha algum efeito adverso grave. O limite da cegagem vai ao limite da ética humana. Para se delimitar o efeito terapêutico de um medicamento, deve-se utilizar variáveis com boa acurácia, dosagens específicas, imagens de alta resolução, etc. O medicamento pode causar efeitos benéficos ou até lesivos. Quanto mais eficientes são os métodos diagnósticos, menor será o risco para o paciente e menor a exposição a efeitos indesejáveis do medicamento. Às vezes, nós somos um pouco afoitos. Nós queremos fazer um excelente tratamento sem ter um parâmetro diagnóstico razoável. Se nós não conseguimos verificar o efeito da terapia através de técnicas de mensuração, de técnicas de dosagem, de técnicas de imagem altamente sofisticadas, eu não consigo verificar o potencial efeito que esse tratamento tem. Então, para que eu tenha um bom tratamento, eu tenho que ter bons elementos de mensuração diagnóstica. Ou seja, lembrando aquela pirâmide que nós vimos, eu tenho que ter um conhecimento prévio de toda a patologia, desde a sua causa, a primeira, a sua consequência última, para que eu possa, de alguma forma, extrapolar de que a efetividade da resposta terapêutica é realmente aquela que eu estou mensurando. É o que nós chamamos de miopia científica. Ou seja, eu não consigo ver o que está acontecendo. Quando uma doença é descoberta, pouco ou nada sabe sobre ela. Muitas patologias são, quando são melhores estudadas, são identificadas como síndromes. Ou seja, é um conjunto de patologias. E, às vezes, nós pensamos que estamos tratando uma patologia, quando, na realidade, é um conjunto delas. Cada patologia tem que ter um tratamento específico. No momento em que eu identifico que eu não estou trabalhando com uma patologia, mas sim com uma síndrome, eu vou conseguir delimitar de que cada patologia bem específica merece um tratamento também igualmente específico. De forma alguma, nenhuma síndrome tem uma resposta única ou milagrosa. A compreensão da etiopatogenia, de que as doenças, elas são pluri, não são unicompartimentadas, dá uma melhor resposta terapêutica ao que eu estou verificando. Para se identificar a doença, é necessário pensar em métodos diagnósticos de maior capacidade em diferenciar melhor as doenças dentro de uma síndrome para tratá-las corretamente. A capacidade de um método diagnóstico em identificar a doença, damos o nome de acurácia diagnóstica. Então, a palavra acurácia diagnóstica e sucesso terapêutico são duas coisas que vêm intimamente entrelaçadas. O diagnóstico é fundamental para o tratamento. Quando nós pensamos que a forma do primeiro sintoma pode ser um diferenciador para uma resposta de uma nova terapia. Ou seja, quando eu tenho uma manifestação da doença, a sua primeira manifestação, será que não é uma característica que leva a um tratamento específico daquela patologia? Será que a etiopatogenia, por ter uma manifestação primária tão diferente, se são realmente, eu posso chamar isso de uma mesma patogênese? Se é uma mesma patogênese, se não é uma mesma patogênese, como é que eu posso ter um tratamento unificado para elas? Uma outra coisa, qualquer terapia, ela se evidencia pelo momento que você trata a doença. Quanto mais a doença, ela progride, menor é a resposta terapêutica que eu devo ter. Se nós pensamos de modo simplório, uma infecção, se eu a trato lá no início, ela responde muito bem. Se eu a trato tardiamente, ela responde muito mal. Então, quando eu faço um ensaio clínico, eu devo me preocupar em ter nesse ensaio clínico, os pacientes leves, pacientes moderados e pacientes graves. Pacientes com pouco tempo de doença e muito tempo de doença. Por quê? Porque a droga ou o tratamento, ele pode responder somente em um tempo específico. Muito possivelmente relacionado a uma maior precocidade da patologia e menor tempo de doença. Uma intervenção precoce, uma intervenção mais ao início da patologia, eu tenho uma maior probabilidade de um sucesso terapêutico. Nenhum tratamento, ele é indiscriminante quanto ao tempo da patologia. Há de se pensar que sucesso terapêutico é tempo dependente do tempo de doença e da gravidade que se tem. Não se pode, de maneira alguma, esquecer esse fator quando se faz um novo estudo. O estadiamento, a gravidade de uma dada doença, feita corretamente, leva uma melhor avaliação da efetividade de ação de um medicamento. Pacientes em estadiamentos diferenciados respondem diferentemente. Há uma necessidade soberana que os novos ensaios se norteiem por essa realidade. Para tanto, a aliança nos grupos que envolvem métodos mais precoces e precisos de detecção da ela são fundamentais para o sucesso terapêutico. A multidisciplinaridade diagnóstica. A melhora diagnóstica se dá de múltiplas formas. A curácia diagnóstica para detectar melhora é importante. O paciente, ele tem uma pluralidade de manifestações clínicas. Às vezes, o pesquisador, ele simplesmente foca uma única variável de estudo como sua variável resposta. E, às vezes, ele esquece de que a doença, como ela tem várias manifestações, ela também pode, o tratamento pode estar agindo em uma das vertentes a qual ele não está olhando. Ou seja, quando eu avalio uma resposta terapêutica, eu necessito uma pluralidade de métodos diagnósticos para se verificar em que momento ela está ocorrendo. O sucesso ou não de um medicamento não pode ser avaliado de maneira simplória ou subjetiva. Da mesma forma que o método diagnóstico tem de ser bom para identificar a patologia e ele tem que ser bom também para se avaliar a resposta terapêutica. Terapia celular e gênica. Ao se identificar claramente e de uma forma definitiva os mecanismos de falha genética e os mecanismos celulares da ela, estaremos a meio caminho de uma terapia realmente eficaz. A melhor terapêutica que possa existir no futuro não será melhor que o diagnóstico menos preciso e precoce que temos hoje. Terapia celular e terapia gênica, ela pode identificar manifestações diferentes da patologia ou doenças diferentes dentro de uma síndrome. Com isso eu consigo uma efetividade de tratamento realmente eficaz. Mais e mais se tem verificado que a ela é um conjunto de alterações gênicas e de alterações celulares. Enquanto nós não criarmos matrizes e algoritmos de identificação dessa patologia, nós não poderemos de forma alguma conseguir um tratamento efetivo. Creio que as causas de ela são múltiplas. Cada indivíduo é único e para tanto não temos uma resposta terapêutica universal para ela. mas sim que cada particularidade da doença e do indivíduo darão origem a uma resposta personalíssima a cada paciente quanto a terapia mais eficaz. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.